Bem-vindos à minha série Comendo o Alfabeto e hoje somente comidas com a letra G. Eu comecei a minha manhã passando no supermercado e comprando goiaba e grôstoli. Na primeira mordida essa goiaba tava meio verde, meio amarga, mas depois ela ficou bem gostosa. E o grôstoli, pra quem não conhece, é esse aqui, que em alguns lugares é chamado de cavaquinho, orelha de gato ou cueca virada. Depois já fui direto pro almoço e foi guiosa com guacamole. Como eu não queria adicionar nada aqui pra comer junto com guacamole, pra ninguém brigar comigo, eu comi os dois juntos mesmo. E eu acho que, por acidente, eu inventei a minha combinação favorita. Sério, isso aqui ficou muito gostoso. Guiosa já é uma das minhas comidas favoritas e junto com guacamole ficou perfeito. Então, com certeza, é uma combinação que eu vou repetir mais vezes. Então, de sobremesa eu comi gelatina, mas como eu não sou muito fã, eu comi com granulado colorido. E ficou até bonitinho e ficou bem mais gostoso. No final da tarde eu tava querendo um lanchinho e eu comi granola com geleia de morango. Que eu pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas ficou super gostoso, eu comeria de novo. Pro jantar eu quis fazer uma coisa que eu nunca tivesse comido antes. Então, resolvi experimentar o gaspacho. Essa é uma sopa típica espanhola que se come, assim, gelada mesmo. Na verdade, se toma, né? E a base dela é de tomate, pimentão e pepino japonês. Tu baixa tudo no liquidificador e toma. Eu achei bem estranho tomar ela assim, então depois resolvi comer de colher. E eu acho que eu não tomaria ela de novo. E pra terminar bem o dia, eu fui de gorgonzola com goiabada. Isso aqui é impossível ser ruim, né? Eu comeria tudo isso sozinha, mas é claro que eu não comi. Então agora me conta aqui qual dessas comidas tu também comeria e já me dêem dicas aí o que que eu posso comer com a letra H. Bem-vindos à minha série Comendo Alfabeto e hoje somente comidas com a letra H em Madrid. Mas aqui eu já sei que vocês vão brigar comigo, mas foi a única coisa com a H que eu encontrei no supermercado. Sei lá como se fala isso, o Happy Carpática, mas era um eifo com recheio de avilã, bem gostoso. Então no almoço eu fui no mercado, encontrei hummus no precinho. Então eu peguei esse potinho aí pra eu poder almoçar. Eu amo hummus, eu acho que não tem diferença, né? Tipo, é isso pro outro, hummus é hummus. E esse tava bem gostoso, bem temperadinho, acho que tinha semente de girassol dentro também. Claro que eu precisava de sustância num almoço pra andar 10km por dia aqui em Madrid. Então eu peguei essas barrinhas de pão pra poder comer com hummus. Então foi praticamente esse meu almoço, depois a gente foi pra Plaza da Espanha, que tava tendo festival de hispanidá. E lá tinha comida e bebida de vários países latinos. Então eu experimentei essa horchata mexicana, que é uma bebida à base de arroz. É bem geladinha e tem um gosto assim de arroz doce. Tem canela em cima, então fica bem gostoso. E pro jantar eu fui de hambúrguer, mas não qualquer hambúrguer. A gente aproveitou que aqui tem Five Guys e a gente foi lá provar. E olha o quanto de batata veio nesse pacote. Total da conta pra 3 hambúrgueres, batata refrigerante deu 41 euros. Mas meu hambúrguer é esse X-Bacon com todos os toppings possíveis e ele era gigantão. Então foi isso por hoje, me digam aí o que vocês teriam comido com a letra H. E já me ajudem aí, por favor, o que eu posso comer com a letra I. Bem-vindos à minha série Comendo Alfabeto e hoje somente comidas com a letra I. E como vocês sabem, nessa série eu sempre tento experimentar coisas novas, então comecei com esse iogurte. E eu não sei por qual motivo, mas quando eu era criança eu queria muito experimentar isso aqui, mas minha mãe nunca comprava porque era caro. Ele é de maçã e banana e é bem gostoso. Esse aqui com certeza eu tomaria de novo. Pro almoço eu fui de iscas de frango e eu comprei esse aqui, que é levemente apimentado. E eu também resolvi fazer o molho do Keynes que tava viralizado aqui, eu sempre quis experimentar. Então eu comi iscas de frango com molho do Keynes. E isso aqui ficou espetacular, sério, sem palavras. Esse frango não é muito apimentado, na verdade eu acho que eu nem senti a pimenta dele. Eu fiz no forno e ficou bem crocante. E definitivamente comeria de novo também. Final da tarde eu quis um lanchinho, então fui mais iscas de frango dessa vez, esse tempurá. Fiz só uma porçãozinha mesmo. Ah, espera um pouquinho. Eu acho que alguém tem um problema sério de vício aqui. Toda vez que a gente vai no supermercado a gente acaba comprando um diferente. Então aqui eu quis experimentar com os meus favoritos. Comecei com a maionese de páprica da Heinz. Depois esse ketchup que é uma delícia, que é de bacon e cebola. Ficou perfeito com o frango. Então o meu preferido de todos esse, que é a maionese tradicional da Heinz. Totalmente sem defeitos. E esse ketchup que eu amo, que é o de picles. Que combinou muito com esse frango, acho que foi o meu preferido. Mas então bora pra minha janta, que foi o que? Iscas, mas dessa vez é isca de schnitzel. Que é carne de porco, né? E tinha essa batata frita, mas eu não comi, comi só iscas mesmo. Que até que tava assim, ok, mas eu achei muito caro. Paguei 72 reais nessa porçãozinha aí. Então com certeza não compraria de novo. Então foi isso por hoje com a letra I. Agora me ajudem aí, o que que eu posso comer com a letra J. Bem-vindos à minha série Comendo o Alfabeto. E hoje somente comidas com a letra J. Comecei o dia com o joelho. Eu sei que em outros lugares se chama de outra forma, mas eu o conheci como o joelho. Então eu chamo assim. Esse tava meio maçudo, como vocês podem ver aí. Mas até que tava bem gostosinho. Então me falaram pra eu comer jambu. Mas a única coisa que eu tenho aqui em casa é a cachaça. Será que vale? Então já botei um colinho pra dentro só pra abrir o apetite. Isso aqui tem que tá valendo a pena, porque eu já fiquei na hora sem sentir minha língua. Depois disso eu fui no supermercado. E então eu comprei jujuba, mas só tinha esse de guarda-chuva. E agora me digam aqui, como que vocês chamam essa balinha? Porque tão temando comigo que isso aqui não é jujuba não. Porém pra mim sempre vai ser. Agora o momento que todo mundo vai brigar comigo, porque o almoço foi Jerônimo. É com J, tá valendo, ok? E eu finalmente experimentei o sanduíche de frango do Jerônimo. Eu pedi o M e com certeza foi o melhor sanduíche de frango que eu já comi até agora. Aí eu também pedi uma porção de coxinha deles pra experimentar. E ela é muito gostosa, super crocante e cremosinha por dentro. Como eu almocei umas três horas da tarde, eu não senti fome até a noite, umas sete horas. Então eu comi joelho. Sim, o nome desse salgadinho aperitivo, não sei, é joelho pra mim. Aí pra encerrar eu ia jantar, jantinha. Mas já tá todo mundo fechado pro ano novo. Então a outra opção que eu tinha era joelho de porco. Mas olhando essa foto eu não tive coragem, vocês comeriam? Então eu aceitei que eu tinha que comer jujuba de novo. Fazia tanto tempo eu não lembrava mais do sabor dessa azul. Me falaram pra eu experimentar de novo. E misericórdia, o que que é isso? Deus me livre, nunca mais quero comer. A branca é a melhor, com toda certeza. Então é isso, esse foi meu dia comendo só comidas com a letra J. Agora por favor, já me deem dicas aí do que que eu posso comer com a letra K. Bem-vindos à minha série Comendo o Alfabeto. E hoje somente comidas com a letra K. Comecei meu café da manhã com esse mini kibe recheado. Eu queria uma kibexinha, mas esse mini kibe era o único que tinha no supermercado. Então eu comi kibe com pimenta e com esse molho de vinagre. E esse kibe tava muito gostoso. E engraçado que o kibe eu sempre deixo de lado nas festinhas. Mas bora pro almoço aí, que é comida árabe. Vocês podem imaginar o que seja. Kibe, de novo. Mas kibe cru agora. Eu nunca tinha comido kibe cru, mas sempre quis experimentar. Então eu aproveitei essa oportunidade. E esse é temperado com pimenta síria e hortelã. Simplesmente delicioso, já puro. Mas aí eu quis construir a mordida perfeita. Coloquei uma cebola, uma colherinha de coalhada seca. E gente, sério, juro. Uma das melhores combinações que eu comi ultimamente. De lanchinho da tarde eu comi um kiwi. Que é a melhor fruta que existe. Quem concorda respira. E esse aqui tava delicioso, perfeito. E existem dois tipos de pessoa comendo kiwi, né? Que descasque e que come igual uma cumbuquinha. Então de noite eu pedi um Habibs. Eu comi tanto kiwi na minha vida. Pedi mini kiwi com creme li, o kiwi normal e mais cafta. Essa cafta na foto parecia gigante. E quando chegou era minúscula. Mas tava uma delícia. Bem temperadinha, sacoalhada é muito boa também. Então recomendo. Depois disso eu fui para os kiwis. E eu nunca tinha comido esse kiwi recheado deles com mussarela. E olha esse queijo como esticou. Eu fiquei visivelmente impactada. E ele era bem gostoso. Achei bem macio, crocantinho por fora. E esse queijo bem gostoso também. E depois eu fui pro mini kiwi com creme li. Que eu nunca tinha provado também. E tava uma delícia. Então é isso. Esse foi meu dia comendo só comidas com a letra K. Agora me ajudem aqui dando ideias do que eu posso comer com a letra L. Bem-vindos à minha série Comendo Alfabeto. E hoje somente comidas com a letra L. Comecei meu dia com meu chocolate favorito. O Lolo. Depois meu café da manhã foi linguiçinha. Com essa pimenta maravilhosa que é tabasco com alho. Sério, tudo fica mais gostoso com ela. Ela é bem gostosa, suave. Uma delícia. De almoço eu queria uma coisa diferente. Então eu fiz esse ramen. Também conhecido por miojão. Mas eu fiz uma receita de ramen mesmo, tá? Coloquei temperinho e tal. O caldinho. Se vocês quiserem eu até posto aqui pra vocês. Como eu fiz porque eu gravei. Ficou bem gostoso. De sobremesa o maravilhoso leite condensado. E eu comi só essa colher mesmo. Queria ter comido a caixa inteira. Mas me controlei. Então à tarde fui fazer um lanchinho. E comi essa metade de laranja. Só pra colocar uma fibra, uma vitamina no corpo, né? E tomei esse leite fermentado. Que eu não lembro de uma vez que eu tinha tomado isso. Eu nem lembrava mais o gosto. E realmente é muito gostoso. Talvez eu tome de novo. Aí nessa hora me bateu a dúvida. Pode misturar leite com laranja? Bom, se eu postei tô viva. Pois muito que bem. Eu quis fazer outro lanchinho à tarde. E eu comprei essa língua de sogra. Eu conhecia na verdade como Vanderleia. Mas estão dizendo que é língua de sogra. Então será língua de sogra nesse vídeo. Talvez não veja. Eu compre de novo e digo que é Vanderleia. Brincadeira. E ah, tava uma delícia. Bom, chegou a hora da janta. Eu confesso que eu não tava com muita fome. E olha só o que eu fiz. Eu consegui torrar um pedaço de lasanha. Eu já tinha uma marmitinha de lasanha no congelador. Então eu quis pegar só um pedacinho. E eu coloquei no forno. E deixei demais. Porém ficou com essa casquinha crocante. Ficou bem gostoso. Então é isso. Essa foi a letra L. Agora me ajudem aqui. O que eu posso comer com a letra M?